Os direitos humanos são importantes, galera. A garantia dos direitos humanos do homem e do cidadão foi construída em 1948. Quase todo o artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos fundamentais, são chamados de direitos negativos, são os direitos que preservam você do Estado, que te dão as suas liberdades individuais, foi copiado da Declaração de 1948. O problema é quem utiliza como bandeira os direitos humanos. Se os direitos humanos são colocados na mesa de uma forma certa, ela vale tanto para o policial, quanto para o cara que comete crime, quanto para o cidadão de bem. Só que o problema é que os direitos humanos são usados como máquina motora para alimentar essa massa de pessoas que insurgem, cara.